Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. A agência dos Correios de Itapes não realizará atendimento nesta quarta-feira, 7 de junho, pelo motivo de sinistro. Na tarde da terça-feira, 6 de junho, dois indivíduos usando uma motocicleta assaltaram a agência dos Correios. Segundo informações, a ação foi muito parecida com os outros assaltos ocorridos na cidade. O indivíduo entra no local, rende os funcionários e efetua a fuga com a ajuda de um comparsa que fica esperando do lado de fora em um veículo. A Brigada Militar realizou buscas na região à procura dos criminosos, mas até o momento ninguém foi preso. A quantia elevada da agência dos Correios não foi informada. A Polícia Civil investiga o caso. Ainda não há informações de quando o atendimento será normalizado.